Bom, eu estou passando para agradecer, né? Agradecer a oportunidade de fazer parte do Top Class. E o que o Top Class proporcionou para mim? O Top Class me proporcionou experiências das quais eu jamais tinha vivido, como ter pessoas de outros países, de outros estados, vivendo meu trabalho, procurando mais saber quem é o Duan. Na verdade, me proporcionou uma visibilidade maior também e saber que tem pessoas que admiram meu trabalho. Então, me proporcionou uma mudança de visão, de que não é só isso que eu faço, não é só um bolo que eu ensino, não. É algo que pode mudar a vida de alguém. Me proporcionou ampliar a minha visão. Aquela técnica, por mais simples que seja, é um alisamento, é um bolo liso com brilho e Topper, mas aquele bolo liso com brilho e Topper pode mudar a vida de alguém que vai lá na frente, né? Agradecer. Então, eu só tenho mesmo que agradecer a Top Class pela oportunidade, a você, a Top Class pela visibilidade que ele me deu e também pela mudança que ele trouxe para mim, né? Mudança de pensamento, mudança de mente. Não é só isso, não é só um bolo, não é só um simples bolo. É o sonho de alguém, é uma técnica, é algo simples que pode mudar por completo a vida do dia de alguém. A gente está ali ensinando um pouquinho que a gente está ensinando, pode, né? Fazer essa total revolução.